Um bracelete que detecta se uma crise de hipoglicemia está prestes a acontecer. O processo não é invasivo. Ele dispensa as chatas picadas nos dedos dos aparelhos tradicionais de quem precisa monitorar a glicemia, como diabéticos e atletas. O aparelho emite um alerta luminoso e uma vibração. Se o alarme não for interrompido, um sinal é enviado para o smartphone cadastrado com o aplicativo EasyGlik. O bracelete e o aplicativo foram desenvolvidos por uma startup, uma empresa inovadora que trabalha com tecnologia. Nós estamos desenvolvendo esse produto há aproximadamente um ano e meio. É uma patente da Universidade Brasília que nós licenciamos. Já existia uma pesquisa prévia. Então, o que nós fizemos é, a partir dessa pesquisa, nós desenvolvemos a nossa versão do produto, que está basicamente finalizada, faltando essa última etapa de prototipação e ensaios em campo. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, que participou de uma conferência de startups e empreendedorismo em São Paulo, falou sobre a importância desse tipo de empresa para a inovação e geração de emprego. Eu penso que nós estamos definitivamente no caminho certo. É a hora de entrar de vez na discussão da implementação da indústria 4.0, ou a indústria de manufatura avançada, e realizar aquilo que há de mais moderno no mundo. Vocês, das startups, da inovação, serão fundamentais para essa discussão. Nós temos excelentes ideias, nós temos excelentes produtos ou pré-produtos. Nós precisamos, efetivamente, saber, aprender a colocar essas ideias e esses produtos desenvolvidos no mercado.